Atenção! Eu gosto de ouvir falar, se tivesses mulheres, filhos e o gado do palhaço sem ter que comer, talvez não dissesse a mesma coisa. Ora, aí é que está. É que está o quê? Não está coisa nenhuma. Havia de arranjar para eles como arranjos para mim. Faz-te uma ideia. Olha, eu é que não queria estar na pele da tua mulher, nem dos teus filhos, nem dos teus gados. Pois vocês não veem. Acorde-as, vocês não veem que isso é uma coisa de ser louca. Resolvi-la, mas há anos quando embarcaste para a América e para o Brasil, não pensavas dessa maneira. E não. Não, mas era um criaçola. E andava deste mundo por vendo aos outros. Havia de ser hoje, virei-me desencantar para abalar. Oh, compadre, não se esconde. Eu acho que o criaçola tem razão. Qual razão? Aquilo é que não veste a piada só para contrariar. Já vê que os filhos João Correia eram parvo. Eles que venderam tudo e caminharam, lá sabiam o que faziam. Desconforme. Olha, eu cá não ia. Não ias. Ah, que se eu fosse solteiro. Vocês haviam de pegar, mas era com um trapo quente. Pois é. Comer lá, cai do céu aos trambolhões. O que é? O teu pai ser velho e o cuncho vais tocar-o por outro? Olha que pergunta. Então porquê que te queres tocar por outro terra de uma terra alheia? Ora, bolas, isso é diferente. É diferente. É diferente, é? E vocês calculam como é diferente? Desempregados. Desempregados. Desempregados são à bicha por toda a parte, magros como cães, sem saberem o que será o dia de amanhã. Ah, vocês sabem lá o que é ter fome. Comer uma bucha de pão duro de dois em dois dias. Eu sei o que isso é, por isso é que falo. E gente, aqui o que é que tem? Ora, e essa? Temos tudo. O gado na espinha, as minhas secas, não se pode semear, andamos com a barriga a dar horas. O que mais é que quer? Vocês são capazes de dizer que Deus não é Deus. Sim, senhor. Não se pode semear que temos as minhas secas o gado na espinha? Mas qual é de vocês que não têm uma telha para se abrigar? Qual é de vocês que não têm uma venda onde tinha as paparocas? Para que quiser acionar a roda e acolhar depois só à espera de que vá lá buscar? Embarcar para a América. Ainda no Brasil. Que a fala é como se fosse a de cá. Sempre é outra coisa. É quase a modos como se... Nós estivéssemos... Em fim da nossa tela. Agora na América. A gente chegar à noite. Ainda que o Alvaita com os seus pessoas a casa e nós... Ah... É uma saudade. Mas os filhos de João Correia vão saber como elas mordem. Ainda que... Ainda que o Alvaita com os seus filhos... Ainda que o Alvaita com os seus filhos... Ainda que o Alvaita com os seus filhos de João Correia... Amém. 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 Oh, meu Deus. Faz com chuva. Amém. O meu coração . . , , , , , . ,, é noite puxada. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que cara tão séria Se te parece, gasto as solas de umas botas para vir da minha casa à tua. Ah, e eu não mereço as solas de umas botas? Não mereces tudo. Mas não se trata disso. É que há uma coisa... Uma coisa que é? Não sei como é dizer. Coitado, o menino pequenino não sabe falar. Dinheiro é pouco. A seca é muita. Há que aguentar o gado até que chove. E então? E então não nos podemos casar ainda. Pois, esperemos. Ah, pois, viacho. Eu às vezes sinto de nações nem sei de quê. Fugir, ir-me embora. Abalar para qualquer sítio que não seja esta ilha estupurada. Gonçalves, haja o que houver. Podes-lhe ter a certeza de que eu... É como se já fosse tu mulher. O resto... Mas tu não tens milho semeado para o gado. Tenho. Mas para que serve? Está para lá debaixo da terra à espera de chuva. É que não pesa o seu João Venâncio que te vende a boas horas de águas. Eu. Olá, olha como afogas. Afoga nada. Pois não, não afoga. Ei, tomou mais isto. Também queres que te leve ao colo, não? Não, obrigada. Posso com o resto? Posso. Deve-me embora, que eu estava. Bom. Achas bonito? Desculpa, pois é incrível. Estava a brincar. Vamos à pesca, queres viz? Porquê? Ora, tristezas não pagam dívidas. Não posso. Vou ver se há barco para a madeira. Mas há madeira? Não, é para mandar de palha para o gado. Então vem aquela gente, está um barco no lhal de baixo e nós passamos por lá. Pois sim. Mas tenho que ir a casa a buscar dinheiro. Dinheiro? Ainda tens dinheiro? Vamos embora, Paulo. Ei, o que é que eu vi? Oh, sou homem do leme. Continuas com essa cara de enterro, o peixe se foge todo com medo. Se achas que deve andar muito satisfeito... Deixa lá, não perra-lo. Olha, faz-se como eu. Disfarça-a. Gosto imenso de pescar. Põe no anzol uma isca, engoda bem a peceito. Deita para o mar o anzol, aguenta a gana com jeito. Olha a corvete do arame, tem cuidado no esticão. Puxa-lhe com toda a gana, já tens o peixe na mão. Gosto, gosto, gosto. Gosto e nisso de pescar. Quem quiser saber de mim, vá procurar-me no mar. Gosto, 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 de ver o peixe a saltar. Gosto, gosto, gosto. Gosto, gosto imenso de pescar. Tu cantas com muita força, tens duelos de pirum. Mas a mim não me refece, nem me dá calor nenhum. Vai cantar isso para o outro, que tu não visse pescar. Puxa-lhe pela volta. Pois quem não te conhecer ainda te pode comprar. Gosto, gosto, gosto. Gosto imenso de pescar. Quem quiser saber de mim, vá procurar-me no mar. Gosto, gosto, gosto. De ver o peixe a saltar. Gosto, gosto, gosto. Gosto imenso de pescar. Ai, o meu rico menino, estás aqui, estás a comer. E eu cá sou de qualidade, de porto, juízo ardente. Não te assustes, é mentira, que o gano não era capaz. Nós somos unha com carne, e todos sempre és bom rapaz. Gosto, gosto, gosto. Gosto imenso de pescar. Quem quiser saber de mim, vá procurar-me no mar. Gosto, gosto, gosto. De ver o peixe a saltar. Gosto, gosto. Gosto, 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 gosto. Gosto imenso de pescar. Gosto, gosto, gosto. Gosto, gosto. Gosto, gosto. Gosto, gosto. Gosto, gosto.